O que é o Palanque da Mudança? Tipo um porta-a-porta, chamando as pessoas da comunidade para conversarmos de perto, para ouvir o povo, para dizer que aqui realmente é o palanque da mudança. Comícios, nós vamos ter sábado. Comícios, vamos ter nos sábados, onde são festas, é a confraternização do Partido 36. Comícios, vamos ter sábado lá na Água Doce de Cima. Se Deus quiser, eu quero contar com a presença de Deus e de Deus. Hoje, ontem, amanhã, são reuniões. Reuniões do grupo que quer estar perto e mostrando que realmente estamos aqui para fazer diferente. Nós não temos medo de estar aqui junto do povo, não. Olhando, cumprimentando cada um de vocês, porque aqui nós não temos medo, porque nós não enganamos as pessoas. Aqui se tem respeito e dignidade, dedicação a cada um de vocês. Muito obrigado! Eu quero pedir e chamar aqui nossos candidatos a vereadores. Então, assim, a gente colocou aqui e vamos chamar o nosso candidato a vereador, um dos nossos candidatos. E eu vou repetir e vou repetir depois. Eu peço humildemente a cada um de vocês, a colaboração de vocês, para que não desviem o voto dos nossos vereadores. Porque não se administra sozinho, não existe prefeitura executivo sem o parlamento, que é a nossa Câmara, a Câmara Municipal, os nossos vereadores. Eu peço a cada um de vocês, aqui tem muita gente boa. Então, escolham um dos nossos candidatos. Votem fechado, 36 e o vereador do lado do 36. Vamos lá começar! É, isso aí! Aqui, quero chamar agora, cada um vai subir, vai falar, vai descendo, vai subindo, vai descendo. Queria convidar agora, para falar, com o número 36123. Ele é o professor André! Boa noite, minha gente. Cumprimento a cada um de vocês, que estão aqui presentes. E digo, reforçando o que Mariana falou. Esse não é um palanque que vende ilusão, não. Que vende mentira, não. Esse é um palanque que está querendo demonstrar que quer o melhor para o nosso município. E se não fosse assim, eu teria sido um dos que teriam sido passado por outro lado, pensando só no dinheiro. É pensando no povo que eu estou aqui. Porque se eu pensar só em mim, eu não preciso de dinheiro que fica à base de exploração do povo. Eu não preciso de dinheiro que deixa de prestar benefícios à população para eu ser beneficiado. Eu preciso de dinheiro que seja do meu suor, do meu trabalho. E isso eu faço porque meus pais, minha família, sempre me ensinaram a fazer. Portanto, trago uma notícia boa para vocês, minha gente. É com muito trabalho, com muita luta, com muita dedicação, com muito amor, que hoje a Meixas tem uma tendência muito sólida de dizer garantir uma vitória para Mariana Medeiros, nossa prefeita, e também eleger vereadores. E eles sigavam muito dizendo que o palanque da oposição nunca fizeram um vereador lá. Eu não fui para o lado de lá para mostrar que lá vai sair vereador desse palanque. Vai sair vereador desse palanque. Porque aqui tem cidadãos de bem que querem o melhor para esse povo. Eu não sou mercadoria, como disse Nadijane no palanque da convenção. Quem tem valor não tem preço. Então, é por isso, minha gente, que eu estou junto com essas mulheres, buscando o melhor para o povo e para o município. E como disse ontem, o Maru tem uma chance como nunca teve. De ter uma mudança, uma real mudança que proporcione melhoria para o povo e desenvolvimento para o município.